Saindo de São Paulo e fazendo agora uma ponte aérea para o Rio de Janeiro, outro assunto que deu que falar nessa semana e a repercussão disso também, cada capítulo dessa novela vem repercutindo bastante, é a questão dos órgãos que foram transplantados lá no estado do Rio de Janeiro e que estavam contaminados com o vírus HIV. A empresa, o laboratório que fez então essa análise, já vinha sendo investigado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro, agora continua sendo investigada por conta desse caso aí dos órgãos infectados pelo vírus do HIV. Várias pessoas infectadas, transplantadas, vão ter agora que passar por isso pelo resto da vida, além do problema do transplante e do corpo ter que se adaptar a esses novos órgãos, vão ter que se adaptar, infelizmente, com o vírus HIV, um problemão que não pode ser compensado por dinheiro nenhum desse mundo. Pois bem, a responsável, a técnica responsável do laboratório PSC Lab Saleme, lá do Rio de Janeiro, que fez então o laudo desses órgãos, ela inclusive falou sobre o assunto, saiu do laboratório, acabou pedindo demissão do laboratório. Esse caso continua, é muito grave, continua sendo investigado. Muita gente aí ligando o nome do proprietário, dos donos do laboratório PSC Lab Saleme com o do deputado Luizinho, o doutor Luizinho do estado do Rio de Janeiro. Hoje o deputado é um deputado federal, ele já foi secretário de saúde do Rio de Janeiro, inclusive um secretário de saúde muito atuante para o estado do Rio de Janeiro, para a Baixada Fluminense, ali para a região de Nova Iguaçu. Ele me disse, inclusive, falei com ele, ele me disse que não tem nada a ver com essa história, que inclusive a empresa foi contratada, participou dessa licitação num momento que ele nem estava na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro e que ele conhece porque o marido da tia da mãe dele tem esse parentesco aí, mas que ele não tem nenhuma ligação e que ele espera que os responsáveis por essa barbárie sejam sim punidos, sejam eles quem for. Então, deixou claro para mim que ele não tem nada a ver com isso, nem como deputado federal e nem como secretário de saúde do estado do Rio de Janeiro, à época, então, que ele era secretário. A gente sai do Rio de Janeiro...